Alô? 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 É o Tug! Eu não, pô! Eu que falei alô! Não, é o Tug mesmo! Mano, na moral, velho! Tug é bom! Esse please white é burro! Pelo amor de Deus, xixu! Caraca! Não, é sério! É VA! Alô? Viu? É ele mesmo! Não, não, você não tinha falado... Pera aí, que eu vou banir o xixu aqui, pera aí! Sou eu não, pô, sou eu não! Sou eu não, pô! Sou eu não, pô! Quer via? Quer via? Fica todo mundo quieto, ó! Ó, ó! Alô? Xixu, que você tá de trolagem, Xixu? Eu retorno baixinho, quase não dá pra ouvir! Carai, viado! Passou um chinês aqui pela janela, velho! É Homem-Aranha essa porra! Não sei! Nunca nem vi! Alô, Frozen! Let it go! Let it go! O Lulão falou, perdi alguma coisa? Eu falei 12 anos pra sua vida! Toma! Não, é pra pedir alguma coisa assim, perder os dedos! Não, não! Eu era aluno, né? Ele que me deu em dedo! Ele que me deu em dedo! Ele que me deu em dedo! Não, perdeu! Perdeu o dedinho! Pera que, pera que no PUBG Mobile não tem a Dilma! Ah, é! É porque é no outro mapa, né? É! É! Tá ligado o boy! Tá ligado o boy! Tá ligado o boy! Que? Ah, beleza! Beleza! O airdrop tá dentro do chão! O que é isso? Tá porra! Que porra! Tô tomando tiro! Eita um cara aí, ó! Ele dera um tank bug assim! Dá raiva! Um já foi! Tem mais! Dá kit médico! 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 Dá kit médico aí! Cadê tu? Tá me vendo não, filho de rapariga? No chão aqui deitado? Hahaha! Ele cego, man! Dropa o kit médico! Vai, vai, vai! Dropa, dropa! 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 Obrigada! Aí, aí trollou! Deu arrombado! E o airdrop? Pega a pá! Vamos começar a cavar o buraco! Pegar o airdrop! Vai, vai, vai! Pega a pá! Pega a pá! Bora, bora! Eita um tiro! Cachorro! Pegou! Deixa eu mandar o link trollar aqui! Matei esse cara sem ver! Juro pra vocês! Eu não tava vendo esse cara! Tá de hack ou baraca? Tchug, mano! Pô, Tchug! Pô, Tchug! Olha esse cara! Qual é a cara, viado? Não, não! Dá a cara aí, mano! Quem pegou? Dropa a cara aí! Dropa a cara aí! Dropa aí, viado! Vai, Tchug! Dropa logo! Carai, velho! Dropa logo, pô! Vem pegar a cara! Tu pegou, viado! Toma, toma a X4 aí, ó! Toma aí, ó! Penho estendido! Toma aí mira pra coisa pra colocar na SKS! Tudo aí, ó! Cadê a mira? Cadê a mira? Tá aí, porra, no chão! Olha! Clica na mãozinha! Clica na mãozinha! Tchug! 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 Clica na mãozinha, Tchug! Carro! 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 Ai, é nosso carro, mano! Que susto, velho! Carro! Bora, 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 bora! Tchug! Tchug! Que mano é carro! Que mano é carro! Caiu aqui, mano! Vamo a pé mesmo! Tchug! 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 Mano, só quero balada 556! Tchug! Tchug! eu acho isso galera xix eu nunca vi tanto nego escrevendo eu acho que eu fiz um tweet errado juiz o tweet é tweet tweet o teu é tem também só tem a minha é outra drop e tá por outra droga livre aqui na frente aqui ó 195 210 ali eu vou pular o 210 que é lá bora cara tinha um monte de cocô tweet mas esse nós vamos de carro né vamos de carro vamos de carro o tal do baiano é preguiçoso mesmo né olha o bicho que anda a pé não em jogo deve estar gordo não sei nem tanto naquela cadeira xixuque pelo amor de deus xixuque caminhar em saúde viado caminhar em saúde e ele vai xixuque vai xixuque 210 vai 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 que é isso vai topar o cara a gente quer ver se vai montar a xixuque aí vitinho 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 twinks twinks quando damos nossa irmão nós somos todas poderosas o que juntos somos e eu gosto de ir falir falir uma palavra legal o link nós jogamos na verdade não não temos umas palmas não mas eu tô falando do meu jeito não tem nada jeito é melhor desculpa desculpa twinks a ver que aquela barrinha de coisinha de que eu tô comendo chocolate twinks twinks não tem não tem um um doce chamar assim twinks twinks mal bom né pô aquele vermelhinho mano alguém me deu 8x aí amarelo ou azul sei lá eu tinha sobrando não vou te dar um cara pegou meu 8x tá 8x peraí leandro eu quero um bala cinco cinco meia bala de sete meia dois eu tenho aqui ó caraca que é tudo em o link tá aqui mesmo logo carro aí logo carreira logo carreira mas é a famosa conhecida wp né aquela que você jogava no cesse você respeitava e me dá essa roupa de moita aí porra moita essa roupa de moita empurra não se me der 20 bala de só tem 50 x2 caraca em vez de ressaltar ele pô 20 bala de 10 de que ele pede 10 de que ele pede 10 para uma roupa você tem da WP você quer a minha bala para quê eu só tenho 20 e só vem com 20 barata também só vem com 20 WP então eu só tenho 50 eu acabei de falar meu deus do céu parece que é bom vou ficar sem bala para te dar bala vai garantir a matar os cara se eu garantir a matar os cara tudo te dou bala toda é que é o seguinte cara é a WM ela vem com pouca bala porque é um tiro né pô tu queria que viesse com 50 bala para matar 50 pessoas né você só tem que acertar um tiro na cabeça só o cara já cai direto precisa ser nem cabeça no peito também acho que derruba apesar que os caras agora estão tancando um tiro na WM mas tudo bem se tiver de colete 3 ou capa 3 se tiver colete 2 e capa 2 cai direto cai que nem bosta cai que nem bosta eu tô de colete 1 tiro 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 não gente é de 105 cuidado que os caras não tá com uma granada aí baraco é lá na nossa é longe demais velho lá na casa do chapéu olha naquelas casas lá ó na casa de papel ó tem um seriado chamando um seriado chamado casa de papel papeado não é já vi já viu é uma maneira só que eu sempre existi e eu aparei no episódio 2 é mas é maneira maneira eu não tô fazendo esses caras não vei o cara tem que olhar pra mim pelo pontinho da mira mano tá dentro da casa na da frente ou na de trás então trocando tiro lá ele correu ele deve tá embaixo agora o baraco ficou na face do cara que tava mirando e o gta não tem gta não tem gta é só ano que vem o aniversário tá chegando já procurou meus presentes eu vou te dar um patrocinador só isso mesmo o cara é que ninguém se transformou por mim assim é que você me doa pelo menos uns 5 mil reais porra que é muito 10 pontos 10 pontos tá bom 10 pontos 10 pontos é muito vou te doar 10 pontos bem no dia teu aniversário 10 conto é o gás 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 e teрать com isso o gás né e aí em person postou pegar e vem Baraque, é como configura O gás tá 60 conto Ah, meu falco, cara rodou, véi Não, é impossível isso, não, não Isso aqui é montagem, esse vídeo Cartão, como eu cheguei a WP, véi? Caraca, 70 pila o gás, mano, na moral Isso é mentira, o cara tá... Nossa, véi Nossa, o cara O cara vai comprar uma testa fone com o Baraka Caraca, tirão foi... Ah, pede com licença que ele sai Sim, a gente tá aqui, né... Baraka, você tem licença, licença... Pra atirar? Fica aí que eu vou tomar gás Tu tem posse de arma aí, é isso Com gás Vai ser preso, hein Eu não tenho pote de arma Vai, bora pegar o carro, bora, bora, pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro Não tenho importe de... Diriz, diriz, Leandro, diriz, Leandro Você sabia que eu tenho importe de arma? Bora, 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 no Brasil eu tinha Eu trabalhei no... Eu trabalhei agente penitenciário já Caraca, maluquebado Eu trabalho na PQD Eu trabalho na minha roupa Eu sou pobre de verdade Eu trabalho na CBD Corre, corre, corre Não tropele o X-Tug não, não tropele o X-Tug não Não tropele o X-Tug não Entra X-Tug, entra X-Tug Entra, entra X-Tug Vai pra cá, vai pra cá Marquei, vai pra cá pra gente eu marquei Lá pra montanha, lá pra montanha Bora, 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 nossa, meus nape é atirador de leite Eita porra, tamo tomando tiro, vai zigue-zague Faz o zigue-zague, zigue-zague É isso? Travou essa por... O baraco usava o TSD Desculpa Nossa, tamo tomando... Você é velho Corre, corre, mano, corre, mano, corre Caraca, odeio cachorro Caraca, olha Caraca, deixa eu...? Parem, para mesmo, encostam nessas pedras aí, encostam nessas pedras aí, encostam essas pedras aí, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido gente, rápido gente Quem tá tirando? Nem eu não Leite, Leandro tomou Leandro tomou da onde, mano? Eles tem que falar, né? Vai na montanha, não tem Nossa, tô vendo, tô vendo Eita Ah, só vai Tanca, tanca desgraça Vai, tanca no tiro Vai, filho de rapariga Porra Ih, meu jogo travou É mesmo? Foda-se Levanta Caralho, porra Ah, me levanta Corre, Chichug, corre, Chichug Chichug tá bugado Mano, troca a cura pra mim Se tiver, Leandro Ah, mano, toda vez a gente fica cercado, velho Tem cara atrás e na frente, porra Ai, pudeu Tá bom tudo Aí, ó Tá dando tiro aí, ó Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Tem cara aí pra frente aí Se esconde, se esconde Sai daí, sai daí Não, porra Aí tu tá me empurrando, viado Vai pra outra pedra, velho Isso é saldo, cagão Porra, mano Eu vou morrer por causa do Leandro, velho Olha isso, olha isso, velho Leandro e Leonardo Caralho, Leandro Filho de rapariga Vai cantar que tu sabe melhor Quem quer se arrombar? Tá me empurrando aqui É o Chichug, né? Esse lixo, né? Nas costas, mano Porra, aí fode, velho E o cego, man? Ajuda aqui Calma, calma Chichug, ajuda ele, Chichug Ajuda ele, Chichug Tá que ele sabe que eu tô aqui É o Chinesinho que tá mandando Ando Calma, eu joguei muito Cadê o John? John, PCN Tô jogando Mano, aonde? Cala no meu loot tinha Tinha um monte de Mano, aonde tá o Chinesinho que te matou, velho? Tô metido pra caralho, velho Só a capa também Não sei como Pediu pra lá, uma paixão Toma em tua frente, Baraka Oh, guys Cuidado, Baraka Errou Esses caras tem cura aqui, velho A única chance minha é Esses caras tem cura Ai, tem cara na casa ali Viado Puta que me pariu, velho Corre, Berg Corre, Berg Na nossa frente, meu Deus Acabaram de matar Mano, não é possível, né, Baraka? De longe Os caras tão tancando os tiros de AWM e tudo, velho Parei e fui Eu fui na E-Drop Peguei Corvetra Negócio Tá jogando no PC Olha a pergunta do cara Eu não vou achar um capacete a partir inteira Essa pergunta foi o que eu fiz agora Baraka, ajuda a configurar O cara passando lá, Baraka, 195 Tô vendo 165 aí Passou da De uma casa pra outra Olha Cuidado Acho que ele tem na casa 150 aí, ó 150 Ah, meu, só um capim Ah, o Ricardo Esse baitula, mano Ai, 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 ó Ué, nada Vê o emulador também Fica com o Rudy, pô Um cara falou Não tá vendo o Rudy Como que ele não tá vendo o Rudy? Não, não O cara aqui tava falando Da besteira aqui Disney Tá na Disney, meio Aí Disney não que sabe Nem tá vendo Ué, mas foi eu que tô perguntando Como que eu sou burro? Se eu que perguntei E eu respondi Caraca, esse Ricardo é chato com esse clipe dele, mano Toda hora ele tá mandando I don't know Sono É isso, viado Fiquei até nervoso nessa partida agora, mano Meu Deus, que deu isso aqui Fui até banido aqui, pô, do jogo Tanto que eu matei, pô Carai, que partida, irmãos Galera, eu não posso falar que o Baraka tá de emulador não Tem Baraka, meu amigo Aqui, meu emulador aqui, pô Mostra aí ao vivo, ó Emulador, top Pode jogar Tô compartilhando com todo jogo no celular Eu fiz uma pergunta só pra zoar Tipo, falei Ah, ele tá usando emulador Tchau, tchau Tchau, tchau